Fala galera do pedal, desculpa a falta de cenário, mas o importante aqui é mostrar a bike. Estou aqui com a Canodeio Trail SL4 e vou mostrar aqui alguns detalhes dela. Vamos começar aqui atrás, então aqui tem o K7, aqui está o grupo Deore, o Deore 6100, eu creio que seja esse, que é o de 12 velocidades, na K7 o menor de 10, o maior de 51 dentes. A corrente provavelmente está nesse grupo fechado, aqui o K7 está o de 32 dentes, aqui o pé de vela Deore também. E aqui a gente vê interessante que aqui já vem dizendo o tamanho desse triângulo, dessa parte aqui de trás, que são 435 milímetros. O passador que veio nela foi o SLX, mesa, canodeio, então aqui o FSA, freio, é o freio Shimano MT200. Ela é taper, e aqui está escrito já que o ângulo dela é de 68 graus. Vou mostrar aqui o primeiro upgrade que eu fiz, que foi colocar essa suspensão Fox 32 Performance, que traz uma melhor experiência, além de ser mais leve. E também coloquei essa roda aqui da Session, Cubo Session. Aqui o cubo traseiro também, ó, Session, girando aqui. Mais um upgrade que eu fiz foi aqui o canote retrátil, está lá. Aqui a trava da suspensão, travada, solta. Um detalhe aqui também para o grafismo da bike, que o modelo Trail, né, é a SL4. E aqui é como se, não sei se é reproduzindo trilhas, ou se é aquela imagem de relevo que a gente vê no Google Maps. Então aqui está bem claro com essa luz agora, então deixa eu colocar aqui em uma câmera mais ampliada. Então dá para ter ideia, ó, aqui, ó. E aqui ele vem um degradê até chegar a cor preta, e aqui ainda continua aqueles desenhozinhos. E aqui, ó, 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 aqui, ó. Esse aqui é para o canote retrátil, e aqui para o freio traseiro, e o câmbio traseiro também. aqui tem uma saída, se for colocar aqui o câmbio dianteiro, M, né, 4, que faz relação aqui com o modelo, né, Trail, Trail 4, tamanho M, essa bicicleta, os meus pedais são os meus pedais antigos da Outra Bike, que ela é plataforma com clipe, os pneus aqui são Schwab, performance, tubeless, ele tá com tubeless aplicado, aqui ó, 2.25, também aceita duas caramaiolas e realmente vão caber as duas caramaiolas aqui pra poder usar e tem aqui os furos pra você colocar outras coisas, como um bagageiro, se você é ciclo viajante, tem todos os furinhos aqui e vai te atender plenamente. Então é isso aí galera, aqueles que gostaram deu joinha, aqueles que não são inscritos se inscrevam no nosso canal, comentem aí, compartilhem, e até a próxima pessoal, valeu!